Graças e Paz, Aleluia, Deus seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, olá, olá, graças e paz, amém, amém, vamos, Deus seja louvado, graças e paz. João capítulo 9 Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sejam todos muito bem-vindos ao nono dia. Foco na fé. Deus seja louvado, Abilene, foco na fé. Sejam todos muito bem-vindos, olá, olá, graças e paz. Atrazei alguns minutos, gente, eu estava dormindo, descansando. Aleluia. Bora, bora, Yasmin, vamos. Deus seja louvado. Uau. Você que está conosco desde o primeiro dia, vamos até o fim, vamos juntos até o final. Estamos juntos, amém. Você que chegou no meio, você que caiu de paraquedas, ninguém caiu de paraquedas por aqui, não. Deus é bom demais para te trazer aqui de paraquedas. É Deus que trouxe, não foi o paraquedas, não, é Deus. Aleluia. João capítulo 9, sem delongas, vamos. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem já leu hoje pela manhã? Quem está junto nessa leitura? Fala eu, pastora. Adriana, foco na fé, Deus abençoe, linda. Irmão Everaldo, graças e paz. Aleluia. Caldas Novas Goiás. Salve, salve. Irmão Everaldo, muito obrigada. Honra ter vocês por aqui. Irmão Reinaldo, está dormindo. Não, eu estava dormindo. Já acordei, hein? Irmão Reinaldo, já estou acordada. Está tudo bem. Pastora Finesa, vamos que vamos. É isso aí. Paz. Londrina, salve, salve. Podóloga Varusca. Deus abençoe. Aleluia. Irmão Jorge, Solange Neves, Marinalda, Vanessa Amaral. Quem está conosco aí no Instagram? Vamos lá. Pati, Patrícia, está conosco desde o primeiro dia. Está tensa, hein? Estamos que estamos, né? Deus abençoe, Pati. Honra demais ter você por aqui sempre. Deus abençoe. Deus abençoe. Michelle e eu, pastora. Está conosco desde o primeiro dia, né? Aleluia. Amo a senhora. Beijos de Presidente Prudente. Teres de São Paulo. Já estive em Presidente Prudente. Terinha fresca, boa. Estive com o Daniel pregando. Glória a Deus. Eu ia dizer o Mahat. Gente. Ariane, Portugal. Salve, salve. Deus abençoe. Nádia Teixeira, Portugal também. Portugal até breve, hein? Oh, aleluia. Estou chegando, hein? Cheguei agora. Luciana, Deus abençoe. Vamos com tudo. Glória a Deus. Todos vocês, nome por nome, pessoa por pessoa. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Já chegamos. O povo já sabe, né? Aquela hashtag feito. Coloque aí o feito pra nós. Fora não, Poli Santa Catarina. Cidadezinha boa, bonita. Já conheço também. Tá? Guanambi, Bahia. Não conheço ainda. Já fui pra Bahia umas quatro vezes, eu acho. Mas essa cidadezinha ainda não conheço. Opa. Vamos. Vem. Gente, coloca aí feito. Pra quem já sabe como funciona. Hoje não vou falar o que é. Só quem já sabe como funciona, já coloca aí feito. Né? Feito, feito, feito aí. Vai conosco. Estamos em João capítulo 9. Vem. A partir do versículo 1. Lembrando, queridos, que todas as lives de oração estão sendo salvas no YouTube. O canal é Pastora Ruth Catala. Todas as lives de oração, todas, desde o primeiro dia, estão aí. Então, você que não está conosco desde o primeiro dia, não perdeu nada. Vá lá no canal do YouTube. Assista devagar. Estamos no nono dia. Lembrando que todos os sábados e domingos você ora off, você está no off, ok? Com a tua família, sozinho, 30 minutos, 40 minutos, uma hora de oração, pra que não se quebre nada. Então, assim, fechamos o mês de março direto, 30 em dias de oração, buscando o intensamento, transformação e o sobrenatural acontecendo. O povo aí subindo com o feito, porque já sabe como funciona. João, capítulo 9. Vem! João é lindo, né? Jesus é incrível, não é? Ai, meu pai, o melhor de todos, o meu Cristo. João, capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos ler. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, pra que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou-me, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Olha como é interessante que o cego, ao testemunhar, ele dá detalhes, né? Ele colocou lodo, ele colocou no meu olho e ele me disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, nossa, que lindo, né? Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve discessão entre eles. De novo, perguntaram. Gente, esse povo sou boia, né? E houve discessão entre eles. De novo, perguntaram a você. Gente, de novo. Ele já falou. Foi Jesus. E eles insistem. Não, não é possível que foi Jesus. Como assim? Que dizes tu a respeito dele, viste que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto nele chamaram os pais e os interrogaram. É esse vosso filho? De quem dizes que nasceu cego? Como pôs ver agora? Então os pais responderam. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ver agora. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Os pais dele estão boiando também. Ai, ai. Dezenove. E os interrogaram. É este o vosso filho? De quem dizes que nasceu cego? Como pôs ver agora? Então os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Mas não sabemos como ver agora. Ou que ele abre os olhos? Também não sabemos. Perguntei a ele. Idade tem. Falará de si mesmo. Sabe o que eu imagino aqui eles falando? Perguntei para ele. Já é mais velho para responder. 22, isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais. Ele já tem idade para interrogá-lo. Problema dele. Problema dele. Se vira. Viu Jesus? Agora responde. Outros alienados também. Com medo de testemunhar Jesus. Meu pai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego. E agora vejo. Gosto desse cego, hein? Ou melhor, ex-cego. Eu gosto desse ex-cego. Gosto mesmo dessa resposta desse ex-cego. Como nós aprendemos, gente? Como nós aprendemos? Não sei. Milagre já aconteceu. Se vocês querem explicação, vai falar com Jesus. Como Deus está te usando dessa maneira? Não sei. Como Deus operou esse milagre? Não sei. Como Deus te levantou do povo? Não sei. Como Deus restaurou o teu casamento? Também não sei. Como Deus te deu o marido? Você já, né? Não sei. Como Deus te deu o filho? Você era estéreo? Não sei. Eu só sei que eu era estéreo. Agora eu tenho o filho. Vai falar com Jesus. Eu também não sei. Como você é tão improvável? Está sendo usado por Deus. Eu também não sei. Vai falar com Jesus. Respegue João 9, 25. Já é. João 9, 25. Já coloca aí. Subindo. Com o nosso print. João 9, 25 já. João 9, 25. Respegue João 9, 25. Pronto. João 9, 25. Subiu. Pronto. É isso. Hoje é isso. João 9. Esse é o código. Essa é a chave central. João 9, 25. Já está. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. Agora eu vejo. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era pecador. Deus me salvou. Deus me transformou. Perguntaram-lhe. Pois. O que tu fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu. Eu já vos lhe disse. E não entendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Vocês não querem entender. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram. O discípulo dele és tu. Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade. A este alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei se eu me assusto com esse povo. Eu não sei, gente. Eu não sei se eu me assusto com esse povo. Ou se eu fico com raiva. Ou se eu fico chateada. Ou se eu fico com temor. Ou se eu já começo a chorar agora. Ou se eu paro de ler. Ou continuo essa leitura. Eu fico assim. Eu não acredito. Respondeu-lhes o homem. Vou ler outra vez o 30. Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade. A este atende. Desde que há mundo. Jamais se ouviu. Que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Olha o nível de incredulidade. Não podemos ser assim gente. Se este homem não fosse de Deus. Nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. E nos ensinas a nós. E o expulsar. Meu Deus. Meu Deus. Pai. Tenha misericórdia do nosso. Desde João capítulo 2. Pai. O Senhor está a falar conosco sobre esse assunto. Sobre o abrir de olhos. Sobre o abrir de olhos. Ó Pai. Ainda que seja todo esse mês. Só para orar isso. Abre os nossos olhos Senhor. Por favor. Abre os nossos olhos Senhor. Por favor. Nos dê paciência. Ah. Nos dê paciência. Nos dê coragem de falar. Deus. Assim como esse cego em João 9.25. Eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. A única coisa é que eu era cego. Mas agora eu vejo. A única coisa é que eu sei. Que eu era cego. Mas agora eu vejo. A única coisa é que eu sei. Que agora eu vejo. 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 Rai katorho chorobarai Antaru kanti rai e ane. Subare konturai e kantare keshi ri ana osu. Rai konturho shekenti kantaraya. Eu não sei O Deus me dá paciência desse cego Deus nos dê paciência Nos dê paciência Jesus Diante daqueles que são incrédulos Que insistem em não acreditar No testemunho que contamos a seu respeito Nos dê paciência Jesus Nos dê paciência Senhor Com aqueles que continuam sendo incrédulos Assim como disse Assim como disse esse cego Eu não sei A única coisa que eu sei é que eu era cego Mas agora eu vejo E ele está falando não só de um olhar físico Mas de um olhar espiritual Eu não sei A única coisa que eu sei é que agora eu vejo Eu não entendi A única coisa que eu sei é que agora eu entendo Agora eu percebo Que ele vem de Deus Que ele é vida Pai nos dê a paciência desse cego Nos dê paciência desse cego Nos dê a paciência desse cego De testemunhar verdadeiramente Diante daqueles que insistem Em não acreditar no nosso testemunho Diante daqueles que querem nos humilhar Só porque nós tínhamos alguma coisa no passado Usam esse passado e insistem jogando na nossa cara Mas que nós possamos ter A maestria desse cego Dizendo eu não sei A única coisa que eu sei é que eu era Mas agora eu não sou mais Eu tinha mas agora eu não tenho mais Eu não podia mas agora eu posso Em nome de Jesus Cristo A tua palavra diz Que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Então nós te pedimos Pai no nome de Jesus Socorro Nos ajude Nos fortaleça Nos capacite Nos ensine Nos instrua Nos levante Pai segure as nossas mãos Nós te agradecemos Por teu amor Por sua graça Por sua fidelidade Nos ajude Jesus Nos ajude Nos ajude Nos ajude O capítulo 9 Versículo 24 Aos seguidores Ocho Va panginha Vari o mundo Va cair o me Que quente Va popiala Yevati Siva Yasuku Momotu Tinho Ocuti O mundo Acho Ondinga Onde As Veja As Tipo Nos dê a paciência, nos dê a paciência do cego de Siloé, nos dê a eloquência do cego de Siloé, nos dê a oratória do cego de Siloé, nos dê a sabedoria do cego de Siloé, nos dê o conhecimento do cego de Siloé. nos dê a estrutura do cego de Siloé, nos dê a sabedoria, nos dê a ousadia do cego de Siloé, em nome de Jesus. Existe algo que o Senhor está colocando em meu coração agora e eu gostaria de obedecer. A Débora é uma invicta, e o curso Invictas acontece toda terça-feira, às 18 horas, e ontem eu e Débora, eu tendo a honra de chamá-la para orar dentro de sala, ao olho vivo, o Senhor nos mostrou mais uma vez como se manifesta um dom ao vivo e a cores, e recebemos de uma maneira muito especial, uma oração vindo dessa mulher. E se a Débora estivesse ali, ela entrou, eu vi entrando, a Débora, essa maquiadora linda e poderosa, essa ousada por Deus, essa missionária disfarçada de maquiadora. Débora, se você estiver aí, eu gostaria de te chamar para você orar também. Posso te chamar, Débora? Ela já está aqui, pastora, amém? Débora, posso te chamar para você orar também, fazendo o encerramento do nosso momento de oração hoje? Eu quero te chamar, Débora, tudo bem? Se tudo bem, diga aí para mim, não sei como está o ambiente aí, como você está agora, pastora, talvez já esteja descansando, se estiver tudo bem, eu já te chamo. Joga uma tamise, minha filha, joga um casaco, porque eu já te chamo. Se estiver tudo bem, coloque aí, tudo bem, pastora, e eu já te chamo. Jesus nos ajude, Jesus nos ajude, Jesus nos ajude, Jesus nos ajude, nos dê a paciência, Pai, nos dê a paciência, Senhor, a paciência, Rai Cantu, Rai Canturia, nos dê a paciência, a paciência deste cego. Aleluia, 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 Débora, oh, aleluia. Cheguei agora da célula, pastora. Glória a Deus, glória a Deus, está bem? Aleluia, glória a Deus. Deus pode orar, Débora, ore por nós. Aleluia. Amém, Senhor, que o Senhor possa, Pai, ver com Tua presença, Pai, permanecer aqui conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor tenha construído a cada noite, Pai. Esse é o nosso nono encontro, Pai, nesta live, Pai. Aleluia. Que o Senhor tenha vindo com a Sua presença, tenha nos trazido ensinamentos, Pai, tenha nos dado a vida da pastora Ruth, Pai. Que o Senhor possa continuar, Pai, a cada dia, Pai, nos trazer do Teu poder, do Teu conhecimento, Pai. O Senhor sabe, Pai, que muitas coisas têm acontecido pelo mundo e o Senhor quer nos trazer ensinamentos rapidamente, Pai. O Senhor quer nos trazer palavras, Pai, rapidamente. O Senhor quer forjar o nosso caráter, Pai. O Senhor quer nos moldar neste tempo, Pai. O Senhor tem pedido, Pai, a nossa transformação, Pai. A nossa confiança, Pai, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, Pai. Para que nós possamos viver, Pai. Para que nós possamos estar mais conectados a Ti, Pai. Para que nós possamos te sentir, Pai. Ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir a Tua voz sussurrando, Pai. Sussurrando aos nossos ouvidos, Pai. A cada passo, Pai. Que o Senhor venha nos trazer essa sabedoria, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai. Venha, Pai. Venha nos invadir, invadir as nossas casas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, Pai. Que o Senhor venha, Pai. A cada noite, Pai. A cada noite, Pai. Nos trazer armas, nos trazer ensinamentos, nos trazer o que o Senhor precisa de nós, Pai. O que o Senhor quer de nós, Pai. Porque estamos aqui, Pai. Nós estamos abertos, Pai. Nós estamos disponíveis a Ti, Pai. Porque, Pai, se nós não estivéssemos disponíveis, nós estaríamos daqui a esta hora, Pai. Buscando por mais de Ti, Pai. Estamos sedentos, Pai. Estamos desesperados de Ti, Pai. De Ti, Pai. Venha, Pai. Venha com o Teu conhecimento, Pai. Venha, Pai. Invada os nossos lares. Luz as nossas vidas, Pai. Nós somos pequeninos, Pai. Mas o Senhor nos faz fortes, Pai. Invada, Pai, os nossos lares. Invada. As nossas vidas, Pai. Invada. Vem com o Teu poder, Pai. Vem com o Teu poder, Pai. Mais esta noite, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Pessoas pobres, pecadores, Pai. Mas o Senhor nos ensina, Pai. O Senhor nos faz fortes, Pai. O Senhor usa as nossas vidas, Pai. Não somos nada sem Ti, Pai. Que o Senhor possa, Pai, cada dia mais, Pai. Nos preparar, Pai. Nos preparar, Pai. Nos preparar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem com o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esperamos em Ti, Pai. Temos expectativas para esse novo, Pai. Vem, Pai. Vem trazendo sabedoria, Pai. Sabedoria, Pai. Assim como o Salomão pedia, Pai. Sabedoria, Pai. Pedimos sabedoria para que nós possamos enfrentar, Pai. Para que nós possamos ter, Pai, armas, Pai. Para que nós possamos estar dispostos ali todos os dias, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, Pai. Para que nós possamos ser luz para ajudar outras pessoas, Pai. Isso. Porque não teria sentido, Pai, se nós não servirmos, Pai. Se nós não ajudarmos outras pessoas, Pai. Para que nós possamos estar prontos, Pai. Na hora que o Senhor disser, vá, que nós possamos estar prontos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus, Débora. Aleluia. Aleluia. Fica aí, Débora. Vamos encerrar juntos. Oh, Espírito Santo, muito obrigada. Obrigada, Deus. Assim como a Débora já orou, nós concordamos e pedimos. Deus nos dê sabedoria para governar, nos dê sabedoria para te amar, nos dê sabedoria para entender, nos dê sabedoria, Deus, para construir, nos dê sabedoria para edificar, nos dê sabedoria para restaurar, nos dê sabedoria para, Deus, para desbravar caminhos ainda não desbravados. Deus nos dê sabedoria para cumprir o teu índice, nos dê sabedoria para obedecer em amor, Deus, obedecer em amor, Deus, nos dê sabedoria. Essa sabedoria desse cego de Siloé, mais uma vez, testemunhando. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego. Agora eu vejo. Eu era cego. Agora eu vejo. Ele vem de Deus. Agora ele me tocou. Agora eu mudei. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para testemunharmos. Nos dê sabedoria para experimentarmos os grandes milagres que o Senhor tem para nós nesta terra. Nos dê sabedoria para irmos além dos nossos limites. Nós oramos e concordamos e declaramos verdadeiramente que nós te daremos orgulho, Senhor. Nós te daremos orgulho. E por isso terminamos orando a oração que Cristo Jesus nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Débora, um beijo linda. Esteja disponível. Esteja pronta, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Um beijo preciosa. Obrigada pelo braço forte. Sigam a Débora, gente. Ele é linda demais. Somos da sede aqui da Lapa. Inclusive, amanhã tem culto. A Débora está vindo da célula. Temos as células. As células já começaram. Não ande sozinha. É tempo de congregar. Que Deus te abençoe. Você que já está indo na tua igreja, honrando teus pastores, honrando tua igreja, edificando tua igreja. Continue aí. Seja mesmo bênção. Não fique boiando dentro do templo, né Débora? Não é verdade. Não fique boiando. Deixa Deus te usar. Não fique boiando. É tempo de edificação. É tempo de avivamento. E avivamento é feito de gravetos acesos. E nós somos esses gravetos. O fogo não pode se apagar. Porque o nosso fogo não dorme. Débora, um beijo. Bom descanso. Até amanhã, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Deus abençoe.